Você já se sentiu um ET? Bom, meu nome é Fernando, eu sou cineasta, estou aqui fazendo um experimento de passar para a frente das câmeras. Estou fazendo esse experimento para poder falar diretamente com o espectador dos filmes que eu faço. Normalmente a gente tem que passar por um canal de TV, tem que passar por uma distribuidora, e aqui no YouTube dá para falar direto com quem assiste o que eu faço, trocar ideia, se envolver no processo criativo, ouvir. E por isso eu resolvi começar falando um pouquinho sobre a minha vida, que é para quem quiser ver isso entender um pouco sobre o meu olhar, o que me move, o que me define, o que me interessa. Eu comecei aqui mostrando a minha camiseta, que eu acho essa camiseta muito legal, a One to Believe, que tem uns ETs aí, para falar um pouquinho sobre se sentir um ET. Eu já fico nervoso de falar na câmera, porque isso é muito novo para mim, geralmente eu fico atrás da câmera. Aliás, está sendo bom ficar na frente para ver como os atores sofrem, mas hoje está especialmente difícil, porque eu vou falar de uma coisa que é pessoal para mim. Quando eu cresci, o meu pai era um dos caras que meio que montou a Playboy no Brasil, foi uns tempos áureos da Playboy, em que a Playboy não tinha uma pegada tão pornográfica. dá para ver o latido dos meus cachorros. Então, para um minutinho só. Para. Naquela época, a Playboy era uma revista mais erótica, com styles artísticos e com grandes entrevistas políticas. Meu pai era o cara da Playboy. E o que tinha de diferente na nossa casa, é que na hora do almoço, desculpa, na hora do jantar, em vez de a gente só discutir assuntos normais, a gente discutia a Playboy da Maite Proença, a gente discutia a Playboy da Luma de Oliveira, de coisas assim, que era o trabalho do meu pai e ele era completamente apaixonado por isso. Nunca foi proibido, ao contrário, meu pai sempre teve muito orgulho do trabalho dele. Meus amigos vinham para minha casa porque lá podia ter Playboy à vontade. Fake 2, eu estava falando muito... Como eu estava contando... Aliás, eu vou fazer um contador de ads aqui no meu vídeo. Como eu estava contando, a minha casa Playboy era liberada, e enfim, fui meio que criado assim. Aí, conforme foi passando o tempo... Vocês foram ver Sex, Live and Videotape? Não. Acho que o vídeo vai gostar, né? O cara fica gravando depoimentos eróticos. Ah, é? A conversa não está muito erótica. Então... No tempo, eu comecei a me sentir um pouquinho, às vezes, estranho, porque parecia que tinha alguma coisa diferente de mim com relação aos outros meninos. Aí, com 10, meu pai faleceu, eu fiquei um pouco completamente de luto, me fechei no mundo, no meu mundo, e, como toda criança normal de 11 anos, eu comecei a cultivar orquídeas. Como toda criança normal, eu comecei a fazer clones, meristemas, e entrei para a Sociedade Bandeirantes de Orquídeos Dófonos, que a idade média era 80, e eu tinha 11. É... É, olha aí, eu falei mais um ano. O que aconteceu foi que o jornal hoje fez uma matéria... Não, a SPTV fez uma matéria sobre mim. É... Ficou 7 atrás da minha casa. Sabe aquele que, outro dia, estava andando de patins? 11.70... É... Ele veio na minha casa, fez uma matéria. A Revista Cláudia fez uma matéria. É a capital. Ele faz natação, joga bola e adora microcomputador. Mas também curte uma paixão muito rara para um garoto de apenas 12 anos. Fernando, o Fê para os amigos e a família, está na sexta série do Primeiro Grau. Ele faz pose de gente grande. Fica sério, se concentra. É hora de saber sobre o mundo das orquídeas. Um hobby que começou numa exposição de plantas há dois anos, e hoje se tornou a paixão da vida dele. Foi amor à primeira vista. Fernando trocou os gibis por enciclopédias de botânica americanas. Depois de estudar algumas mudas, ele vai direto para sua segunda paixão. Um microcomputador. São 100 espécies de orquídeas que vieram de todas as partes do mundo. Fernando gasta pelo menos uma hora por dia neste ritual. poda, rega e cuida para que nenhuma praga ataque as plantas. O que me chama atenção nas orquídeas é que assim, eu vejo uma que é completamente diferente da outra, tá? E orquídea não é uma flor mesmo que tem quatro lados iguais ou três lados iguais, que nem uma rosa, por exemplo. Ela é bem variada. Você pode ver aqui, ó, esse lado é mais afinado aqui, esse aqui é mais largo. Fernando, é difícil cultivar orquídea em casa? Olha, não é muito difícil não. Por exemplo, você pega uma que precisa de umidade, ventilação e calor. Se você der isso para ela, ela vai te dar flores lindas, fantásticas. E de repente todo mundo na escola sabia que eu cultivava orquídeas. E eu comecei a ser zoado por isso. Como toda escola que se preza, tinha umas pessoas que faziam bullying. E eu comecei a ter vergonha disso, vergonha disso. Eu fazia hipismo, usava aqueles culotes justinhos de hipismo. E aí começaram a me zoar na hípica, me chamando de florzinha. Eu comecei a ficar com vergonha. Com 16 anos eu fiquei nervoso que eu nunca tinha ficado com uma menina. Aí eu finalmente fiquei com uma menina. Nenhuma menina queria ficar comigo. O que aconteceu foi que eu fiquei com vergonha e parei de cultivar as orquídeas. Lembro que quando eu tinha... Tá difícil falar isso. Começou a ficar muito difícil me relacionar com os meninos da minha idade. Porque vários deles ficavam falando de menina, menina, menina. Futebol, futebol, futebol. Eu achava futebol um saco. Não gostava. Não era minha praia. Nem futebol e nem mulher pelada. E eu me sentia cada vez mais um ET. Alguém que não pertencia a esse mundo. Aí com 14 anos eu tive um sonho com um amigo meu. E eu comecei a me sentir estranho. E comecei a sentir com vergonha da minha família. Com vergonha dos meus amigos. Com vergonha de tudo. Comecei a me fechar, me fechar, me fechar cada vez mais. Tinha certeza que eu tinha que ter uma namorada. Eu comecei a me obrigar a ver Playboy. Pra ver se a coisa ia na força, no jeito. Aí eu comecei a namorar uma menina super legal. Que aliás eu peço desculpas até hoje por ter namorado você. Eu não sabia o que eu sei hoje. Foi aí que um belo dia aconteceu. Eu tava bêbado. Um outro amigo meu tá bêbado. A gente ficou. E no dia seguinte ele falou pra mim assim. Olha, se você contar pra alguém eu te mato. Aí ele jogou uma bomba na minha casa. Não uma bomba que nem uma bomba nuclear, obviamente. Mas um monte de bombinha de São João de 10 mil. O que foi bem assustador. E eu fui cada vez mais me colocando no armário, no armário, no armário. Até que a coisa foi ficando insustentável. E eu tive coragem de ir contando pra minha família. Que eu era gay. Mais um é. A minha família no começo reagiu assustada. Com medo do que a vida ia reservar pra mim. Dizendo que eu escolhi um caminho mais difícil. E aí eu expliquei pra eles que eu não escolhi nada. Que a gente não escolhe isso. A gente simplesmente é. Aos poucos eles foram entendendo. Foram sendo cada vez mais parceiros e amorosos. Mas principalmente depois de que eu desenvolvi essa força dentro de mim. De dizer que tá tudo certo em ser gay. É... Mais um é. E aos poucos eu fui ganhando força, confiança, confiança, confiança. A vida foi passando. Aí eu fiz um documentário com Caetano Veloso chamado O Coração Vagabundo. Sobre cosmopolitismo e provincianismo. Depois eu fiz um documentário chamado Quebrando o Tabu. Sobre a legalização das drogas. Uma questão que me interessa muito. E que me deixa muito indignado com as injustiças sociais que provoca. Até que essa questão foi voltando, voltando. E chegou na minha vida de novo. Senti um amor muito profundo na minha vida. É... E esse amor me fez perceber que tava tudo realmente 100% ok em ser gay. E paralelo a isso, eu lembro que um dia dois profissionais que eu admiro muito. Um que chama Paulo Coelho. Não é o escritor, ele só tem o mesmo nome. E outro que chama Arício. Me ligaram pedindo pra fazer uma campanha pra revista Billboard. Falando do Billboard Radio Pride. Eles queriam fazer uma parada gay no rádio. E aquilo pra mim foi, digamos, uma certa prova de fogo. Porque eu ia a primeira vez fazer uma coisa oficialmente pela causa gay. Fiz esse projeto pra revista Billboard. Foi super legal. O projeto ganhou prêmios. A gente conseguiu que, sei lá, 20 e tantas rádios no Brasil um dia só tocassem músicas de artistas gays. Depois eu vi uma campanha que chama It Gets Better. Que é legal vocês verem. Depois eu vou ver se eu boto o link aí. Que é uma campanha de um casal em Nova York. Que começou a dizer que, olha, é difícil, mas depois melhora. It Gets Better. E a campanha tem, sei lá, o bonequinho do Toy Story, o Tom Hanks, um monte de gente. E ao longo desses anos eu fui ganhando confiança pra finalmente estar em paz comigo mesmo. E depois de alguns anos, digamos que um jornalista que tava, enfim, fazendo o trabalho dele e tal, achou que era interessante fazer uma notícia sobre isso. Tudo bem, nenhum rancor, nenhuma mágoa, mas eu achei engraçado. E de repente um monte de gente veio falar comigo na internet. Mas um monte, eu digo um monte mesmo, assim, tipo, eu recebi alguns milhares de mensagens. E ao ler essas mensagens eu vi um monte de gente dizendo assim, Nossa, eu vi a sua história, eu vi a história sua com o seu namorado. Eu queria agradecer, você não sabe a diferença que você fez pra mim. Depois eu recebi mensagens de mãe, mensagens até de pessoas, digamos, mais religiosas. Dizendo, olha, eu não concordo em ser gay, mas tudo bem, eu vou continuar gostando de vocês e dos seus filmes. Então cada um no seu jeito, mas eu comecei a ver que fazia diferença pra um monte de gente. E na verdade, na minha época, fez falta, fez falta alguém dizer pra mim assim, Olha, tá tudo certo em ser gay. Olha, não tem problema nenhum. Olha, ser gay não é sinônimo de dar errado. E eu de repente começo a ver que é muito legal, entendeu? Ser gay e falar disso numa boa. E mais, eu aprendi uma coisa me desentendendo com algumas pessoas queridas por conta desse assunto. Que às vezes as pessoas que têm preconceito, elas apenas estão com medo, apenas estão com uma certa ignorância. E são muitas pessoas queridas que a gente gosta muito. E que às vezes a gente tem que ter paciência e tolerância com essas pessoas pra falar, olha, tá tudo bem em ser gay. É muito bom você estar em paz. Que vale a pena se assumir. E que pode acreditar, pode confiar. É difícil no começo, mas passa. E depois você se aproxima da sua família, se aproxima dos seus amigos, sua vida fica melhor, você encontra a sua felicidade. E, putz, se você não fizer isso, infelizmente eu conheci algumas pessoas na minha vida que não tiveram a coragem de fazer isso. E, enfim, eu perdi um amigo assim, que eu sabia que era gay, que nunca se assumiu, que nunca é nada e um dia se matou. Toda vez que eu vejo uma foto dele, eu fico com muita saudade, eu fico com muita pena e, querendo ter podido gravar esse vídeo muitos anos antes, eu ter esse papo com ele muitos anos antes. Olhando o mundo do jeito que tá hoje, né, com tanta gente equivocada, tendo ascensão sobre posições que determinam o nosso futuro, eu sinto que, putz, é quase uma obrigação fazer isso. Eu espero que com isso tá contribuindo a transformar a realidade de muita gente. Espero eu. Tchau, tchau. 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 Nesse episódio eu falei um pouquinho da minha vida, pra vocês entenderem um pouquinho do meu olhar. No próximo episódio eu vou falar um pouquinho do sonho de ser cineasta. No outro eu vou falar sobre a página do Quebrando Tabu, o canal Quebrando Tabu que veio do filme. Depois eu vou começar a contar histórias de pessoas que me interessam. Uma pessoa que virou um médico sem fronteiras e foi no Paquistão e Angola ajudar os outros. Um outro que é um especialista em tráfico de armas, que foi colaborador da CIA e contribui para o desarmamento do mundo. Trabalhou na guerra do Iraque e na guerra do Afeganistão. Tem também um episódio sobre um jovem de Londres que fez um filme sobre LSD, uma espécie de Breaking Bad da vida real. E que a mãe dele é uma lady que patrocinou as maiores pesquisas sobre o uso medicinal e pesquisa científica de drogas. E ela chegou até a fazer trepar na ação nos anos 70, que abriu um pequeno furo no crânio pra expandir a consciência. Ou seja, essas são as ideias iniciais, aceita sugestões aí embaixo. Obrigado. Clique aqui no final pra assistir o Quebrando Tabu, que foi meu segundo longa documentário sobre a legalização das drogas. Por favor, se inscreva no meu canal. A minha ideia com isso é criar um público, conseguir conversar com as pessoas pra poder fazer a coisa que eu mais amo na vida, que é audiovisual. Pensando assim nessa linguagem de vlog, espero um dia evoluir pra filmes curtas, etc, etc. Sei lá, estão me zoando aqui porque eu falei vlog, gente, desculpe, desculpe, desculpe. Se puder, escreva aqui nos comentários o que você achou, o que você não achou. É isso. E ó, seja um ET, que tá tudo certo, que meu, mundo com vários sabores, com diversidade, é muito mais divertido. E aí eu prometo que eu vou parar de falar aí nos próximos vídeos. Só... Valeu. Um outro filme muito legal é O Orações pra Bob, eu recomendo muito que vocês vejam. O Beleza Americana, que acho que mostra o preço pago por você ser gay e não assumir e não ter coragem. E outro que mostra um pouquinho desse processo difícil de aceitar que você é diferente dos outros, que é o Isumama Tambiene, sua mãe também, com o Gael Garcia e o Diego Luna, que pra mim são, putz, dois atores incríveis. Tchau, tchau.